Salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar o nosso projetinho aqui do joguinho de plataforma a gente deixou ele assim né fizemos o cenário personagem aí com suas animações a gente fez o pulo ele tá pulando colidindo com as barreiras só que ele tá subindo em cima das plataformas né só de encostar ele já sobe que é a colisão com o piso a gente vai melhorar isso vamos dar uma refinada para isso eu vou criar um bloquinho a mais aqui só para gente fazer uns testes colocar aqui o piso 5 e vamos exibir eles novamente ok descomentar aqui vamos ver bom vamos ver primeiro que tá acontecendo né aqui o nosso bloquinho funcionando a colisão com o piso mas toda vez que eu toco nele ele é teletransportado para cima que foi o que a gente pediu no código toda vez que ele encostar no piso ele se iguala com a altura para gente resolver nós vamos utilizar aqui o parte é eu criei dois blocos aqui o A que é o nosso piso o B que é o nosso personagem vamos ver a colisão colisão toda vez que a posição x de A mais o seu comprimento seja a peça inteira for maior que a posição x de B quer dizer que houve colisão né um invadiu a área do outro eu também preciso verificar se a posição x de A for menor que a posição x de B mais o seu comprimento se for menor quer dizer que ele se encostou encostou tanto pela direita agora pela esquerda pons esse daqui é a nossa colisão comum a mesma coisa para o y lá se a posição y de A mais a sua altura for maior que a y de B ou se a posição y de A for menor que a y de B mais a sua altura quer dizer que a gente encostou na vertical também jóia então aqui a gente vai fazer o seguinte se isso aconteceu houve colisão mas a gente não vai retornar ainda vou criar um outro if se caso isso aconteceu a gente vai tratar se caso não não houve colisão a gente vai retornar falso belezinha e aqui dentro eu vou colocar as seguintes condições se caso o personagem bateu pela direita ou seja a posição x de A mais o seu comprimento for menor que a posição x de B e eu vou colocar a diferença aqui de 20 mais 20 ok vamos ver aqui aqui no nosso paint o A é a nossa plataforma e o B é o personagem então se a posição x da nossa plataforma mais o seu comprimento for menor que a posição x de B aqui eu vou colocar 20 né de diferença quer dizer que a gente colidiu pela direita ok então já deu para identificar de onde veio a colisão e o que a gente vai fazer com isso nós vamos posicionar o nosso personagem que é o B né a posição x dele vai ser igual a posição x da plataforma mais o seu comprimento mais dois aqui ó a gente vai posicionar a posição x de B que aqui igual a posição x de A mais o comprimento da plataforma ou seja ela toda e vamos empurrar mais dois pixels dessa forma nosso personagem vai estar se afastando da plataforma joia joia agora eu vou colocar um else se caso isso não aconteceu a gente vai retornar um houve colisão se colidir pela esquerda a gente vai cancelar se não for isso houve colisão belezinha colisão já tá funcionando se eu bater pela esquerda e ele o personagem 2 pixels a joia e é isso aí ó a peraí se eu testar de novo a pela esquerda pela direita ele sobe pela esquerda já está corrigido beleza agora a gente vai continuar vou colocar um else if agora a gente vai ver pela direita se caso a posição x de A que é a plataforma for maior que B mais o seu comprimento e eu vou colocar 20 também de complemento aí significa se eu colocar aqui no PIT x de A e se ela for maior que o x de B mais o seu comprimento mais 20 né coloquei o 20 por B significa que a gente colidiu ali pela direita pela direita da plataforma e o que que a gente vai fazer se acontecer isso eu vou posicionar o personagem posição x dele vai ser igual a posição x da minha plataforma menos o comprimento do próprio personagem né e ainda vou tirar 2 o x que é para ele ficar longe para ele ficar sem colisão vamos aqui no PIT o x de B vai ser igual ao x da plataforma menos o corpo de B menos 2 ok então vou estar empurrando ele para a esquerda joinha ele vai ignorar a colisão caso não ele colidiu vamos testar para ver joinha colidindo pela esquerda colidindo pela direita ó bacaninha e ele também não vai mais subir na plataforma só de encostar nela dessa forma a gente refina aí a nossa colisão com as plataformas bom agora tem um problema né tem um detalhe se eu bater na plataforma pelo meio por baixo ele ainda vai tá subindo né ó vai ser teletransportado lá pra cima e a gente não quer isso né então a gente vai ter que tratar isso também eu vou colocar mais uma condição aqui que agora vai ser o y se o y de A que é o y da plataforma for menor que o y de B menor quer dizer que tá pra cima mais 20 um pouco pra baixo quer dizer que eu estou colidindo de baixo pra cima belezinha deixa eu mostrar aqui no page aqui é o y da plataforma aqui é o meu personagem se o y dele for maior né quer dizer pra baixo mais 20 mais ou menos por aqui quer dizer que eu tô batendo de baixo pra cima isso vai fazer com que eu empurre o personagem pra baixo que é esse resultado o y do personagem vai ser igual ao y da plataforma mais a altura da plataforma mais 2 ele fica a 2 pixels afastado aqui né o y de B personagem vai ser igual ao y de A mais o comprimento mais 2 belezinha só que pra esse caso eu tenho que retornar alguma coisa vou retornar o número 2 agora a minha função não pode mais ser boleana boleano é 1 ou é 0 né eu vou transformá-la aqui em inteiro e ao invés de retornar true vai retornar 1 ao invés de retornar false vai retornar 0 beleza são 3 valores aí não dá pra fazer com boleano eu vou fechar com chave porque eu já vou estar tratando o personagem aqui mesmo então eu venho aqui na nossa colisão vou remover essa linha onde eu igualo o personagem com o piso e vou colocá-la aqui dentro da minha função vai ser duas condições lembrando o return tem que ser depois depois que entra em return ele sai da função aí não faz mais nada e aqui não é mais o nome do personagem simplesmente B é o A B é o meu personagem e A é o piso A.Y mesma coisa aqui B e aponta pra H mais 1 que a gente já tinha feito antes beleza mesmo assim eu ainda tenho que retornar pra gente fazer outras coisas com a função eu vou trocar o nome da função também vai ser colidir piso pra diferenciar da função de colidir que a gente tem tem que mudar o nome aqui em cima também agora ela é de tipo inteiro jóia vamos voltar lá pra função do pulo e aqui eu vou ter que tá extraindo esse valor da minha função então eu vou criar uma variável chamada hit ela vai tá recebendo o que vier da função né 0 1 ou 2 e aqui se o hit for verdadeiro ou seja for 1 ou se for 2 houve colisão mas a gente vai tratar isso eu vou cancelar o subindo não vai tá mais subindo quando ele bater e eu vou tá zerando a velocidade Y só que eu só vou zerar a velocidade Y se caso o meu hit for igual a 2 porque eu estou batendo na plataforma de cima pra baixo ok aí eu cancelo a aceleração tem que trocar o nome também da função colidir piso e vamos fazer um teste pra ver belezinha vamos ver se não estragamos nada pela esquerda pela direita por cima agora se eu tentar subir por baixo da plataforma eu não consigo o personagem é empurrado pra baixo beleza é isso aí não sobe mais ali bom eu percebi um detalhe aqui que ficou meio estranho o pulo e é simples eu estou ganhando velocidade conforme eu pulo e não é assim eu tenho que perder velocidade então eu vou inverter aqui eu vou começar pelo máximo com 20 e conforme eu vou subindo eu vou perdendo velocidade ao invés de ganhar então eu vou colocar aqui no momento em que eu pular eu começo a velocidade com 20 quando eu estiver subindo eu vou estar tirando 1 então ele vai ficar desacelerando enquanto sobe belezinha véu menos igual a 1 vamos testar pra ver eu acho que não vai dar pra notar né mas ele vai subindo e vai diminuindo a aceleração quando a gente faz esse pulo do jeito que estava antes era meio estranho né só quando você aperta o botão que você sente a diferença agora está certinho fica até mais agradável bom a gente precisa fazer ele subir na plataforma vamos criar nosso pulo duplo pra isso então eu vou alterar aqui o pulando não vai ser mais boleano eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele no inteiro agora ele vai receber um valor a mais zero não está pulando um ele está no primeiro pulo dois ele está no segundo pulo vou começar aqui com zero aqui o pulando já está certo né falso a mesma coisa que zero e eu vou duplicar essa instrução aqui pressionando o espaço joinha o de baixo agora vai ser o segundo pulo então quando o pulando for zero vai ser o de cima quando o pulando for um vai ser o de baixo deixa eu passar o pulando aqui pra um aqui eu vou estar fazendo o mesmo né velocidade y volta a ser o máximo o pulando verdadeiro o caindo falso eu inicializo novamente a posição y do meu y anterior que é onde o personagem estava e eu não preciso verificar o subindo posso remover ele aqui beleza vamos testar e vamos ver o nosso pulo duplo aí jóia jóia de uma forma bem simples né ele não passa ali pra cima e alcança as plataformas mais altas bacana só que ele está pulando muito alto né diminuir aí senão vai ficar fácil demais aí depende do jogo também depende do dos desafios que a pessoa vai pôr no jogo ó dando pulo duplo ele também não passa ali pra cima nosso pulo está jóia bom agora eu vou fazer uma coisa diferente eu vou esconder primeiro essas plataformas jóia tá só o cenário aí ó e a plataforma ficou aqui invisível né beleza bom seria legal se a gente fizesse uma animação pra esses pulos né então eu vou vir aqui no google vou achar os spikes de uma nuvem fazer um efeito dele pulando pegar aqui imagem o pessoal usa o que achar mais legal né que a imaginação der aí vou pegar essas nuvens aqui porque eu não sei desenhar e vou utilizar elas pra animar o meu pulo tá aqui belezinha eu vou inverter vou começar pelo máximo e ir diminuindo tá aqui no nosso arquivo na nossa foto na sequência né 60 por 60 e vamos incluir ela aqui no nosso código eu vou criar mais um objeto vou chamar de nuvem ponteirinho aí e aí passar os valores agora é nuvem igual ao novo objeto começando em 208 posição x e y não importa ele é de 60 por 60 belezinha bom a gente vai exibir ele na nossa função de pulo eu vou criar algumas variáveis vai ser a nuvem x a posição x dela o show nuvem que vai mostrar ela ou não né ou esconder ou mostrar começar aqui com false e aqui quando eu fizer o segundo pulo o meu pulo duplo eu vou exibir ela então eu vou passar o pulando aqui pra dois né já devia ter feito isso vou ativar o show nuvem ela vai tá visível show nuvem igual a true e eu vou posicionar o sprite dela pro primeiro pro aquele sprite grandão precisava nem ter invertido né só contar o contrário então nuvem sprite começando pelo primeiro aqui embaixo eu vou criar uma seção só pra poder mexer com ela belezinha a animação do pulo duplo se caso a nuvem está sendo exibida né eu estou dando pulo duplo eu vou posicionar ela junto com o personagem tanto no x quanto o y e vou exibir ela com o show beleza mas tem um detalhe ainda aqui no pulo duplo é um else se eu não estiver pulando o simples é o pulo duplo vamos testar joia joia só que a nuvem não aparece eu já sei porquê né é porque a função de pulo onde vai exibir o personagem está em cima da tela então a tela vai estar tampando a nuvem eu tenho que levar aqui pra baixo toda vez que eu desenhar tem que ser por cima do cenário se for por baixo ele tampa vamos testar vamos testar que agora vai aparecer joia joia apareceu ali a nuvem só que eu coloquei a mesma posição do personagem então ela vai seguir até bom pra trocar de roupa né é uma ideia aí bom então agora eu vou pegar as variáveis que eu criei o x da nuvem ele vai estar recebendo a posição do personagem menos a posição do cenário o fundo x isso aqui no momento em que eu pressionar o botão depois eu vou ter que estar compensando isso eu vou pegar também a posição y da minha nuvem e igualando com a posição y do personagem somente no momento em que eu pressionar beleza eu pressionar o segundo pulo agora aqui eu tenho que estar compensando a posição x da nuvem vai ser igual a minha variável nuvem x mais o fundo x do meu cenário a posição y não precisa eu já coloquei lá em cima ela não muda né é agora sim vai funcionar vamos fazer um teste pra ver beleza só quando eu dou o pulo duplo a nuvem fica como rastro joinha bacana né só que eu tenho que fazer ela desaparecer e eu vou dar animação pra ela então vamos lá pro código aqui vai ser o seguinte ela não tá no sprite 0 eu vou fazer o sprite contar então só vai aparecer se o nuvem show for verdadeiro e se o nuvem que aponta pra sprite for menor que 4 a gente tem 4 sprites quando chegar no quarto ela vai sumir beleza embaixo eu vou estar trocando de sprite sprite mais mais e vamos fazer um teste e agora vai funcionar ela aparece e some só que tá mostrando muito rápido né é só uma bolinha pra resolver isso nós vamos fazer um contador a gente já tem velocidade y contando então vamos utilizar ela sempre que o véu y for par pra conseguir isso eu vou utilizar o véu y dividido por 2 o resto se for par ignora se for ímpar vai fazer a contagem dessa forma a contagem fica mais atrasada né dá pra atrasar mais ainda mas assim acho que já tá bom bom eu também posso fazer o seguinte ao invés de usar if eu não tô adicionando 1 eu vou adicionar toda vez que a velocidade y for ímpar véu y módulo de 2 se for ímpar é 1 se for par é 0 né então ele vai contar já é ah aqui é y né beleza vamos testar pra ver joinha só que deu um bug aqui né com ímpar não dá certo então a gente vai inverter que vai ser com par ele vai contar toda vez que for par joia joia exibiu a nossa animaçãozinha aí dá pra fazer uma animação maior ou mais lenta isso aí o pessoal faz a gosto beleza joinha arrumamos aí o nosso pulo construímos um pulo duplo e ainda fizemos uma animação pra ele eu vou exibir a minha plataforma que tá oculta aqui deixar as demais ocultas é só a número 5 pra gente finalizar aí tá aí ela bacana né agora é só colocar som colocar algum desafio e trocar de tela que é bem simples eu não fiz agora porque eu vou fazer isso no próximo tutorial pra gente continuar aí o nosso sistema beleza espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e inscreva-se aí no nosso canal beleza deixem aí algumas sugestões aí nos comentários galera pra gente poder tá interagindo aí falou tá interagindo Legenda por Sônia Ruberti